Ídolo de uma geração, o primeiro surfista brasileiro a brilhar nas ondas do Havaí, campeão mundial de voo livre, exemplo de um estilo de vida que era a cara do Rio de Janeiro nos anos 70 e nos anos 80, Pedro Paulo Lopes, o PP. Ele faria 60 anos este ano e a gente do Esporte Espetacular presta uma homenagem para esse cara incrível, incrível mesmo. O documentário do nosso editor, o Douglas Lima, conta a história dele da melhor maneira, pela voz dos amigos. Um grande atleta, uma pessoa do bem, um cara que ia brilhar no esporte, porque o PP, ele não foi só um grande surfista, ele foi um grande cavaleiro, né, na equitação, no surf, na asa delta, né, e também sempre foi um cara assim, querido por todos, um cara à frente do nosso tempo. Fazia carinho na asa, beijava a asa, obrigado, minha asinha, eu te amo, minha asinha, tratando da asa como fosse a coisa mais preciosa dele. Foi uma das charges mais importantes da minha vida, a que eu nunca gostaria de ter feito, mas se tinha que fazer, eu tinha que fazer alguma coisa que realmente colocasse não só toda a minha capacidade como chargista, mas toda a minha emoção como uma pessoa que conviveu com ele, que admirava, que gostava e que respeitava ele, acima de tudo. Meu nome é Pedro Paulo, meu apelido é PP, e eu sou campeão mundial, fui campeão mundial de Fall Living em 1981, e eu estou aqui para contar umas histórias para você sobre o esporte. muito rico, era uma coisa constante, sabe, ele era, tinha uma ânsia de viver, uma ânsia de viver. Ele era uma pessoa hiperativa, né, então ele não parava nunca, ele nunca sossegava, ele não, não era uma pessoa que você sentava e vamos bater papo, não é isso, ele conversava com você, mas ele ia ali, ele ia aqui, ele ia, sabe, era uma coisa assim. Ele se conheceu muito jovem, mas desde essa criança que era o PP, já estavam os traços do adulto que ele veio se tornar, o tino comercial, a bondade, a ligação com os animais. O esporte começou assim, montando a cavalo lá no Floresta, um clube assim de pequenininho, meu pai me incentivou e foi o primeiro esporte que eu comecei a fazer. Aí o PP começou a andar a cavalo e hipismo e, porra, ele se destacava no hipismo. Ele, um dia, eu estava dormindo e acordei, não sei porque foi, e fui ver como é que estavam eles e não ouvi ele. Eu disse, meu Deus do céu, será que o cara foi lá para o raio do cavalo? Estava lá e ele sentado na palha e o cavalo também ouvindo. Ele queria acalmar o cavalo, acalmava o cavalo, sabia, ele tinha um carinho assim com o cavalo. Então, por exemplo, ele pegava passarinhos machucados, passarinhos feridos e cuidava deles como um veterinário menino. Ele nunca usou chicote no cavalo. Como você, como cavaleiro, tinha que ter um chicote, que as pessoas achavam chique, ou seja lá o que for, se você vê o chicote dele, o chicote dele está aqui, atravessado assim e não tinha aquela pontinha. Essa foi minha primeira lição no esporte, montar cavalo. Eu comecei a surfar, porque eu morava ali em Ipanema, em frente ao mar. A minha mãe me deu a primeira prancha quando eu fiz 14 anos de idade. Então, eu já fui, mudei logo de esporte, fui do hipismo para o surf. A gente pegava onda com as planondas, eram pranchas de isopor, até que o Pepe começou a ficar em pé naquelas pranchas. E eu não conseguia. Eu me lembro que eu conheci o Pepe no pier num dia bem grande no backdoor, o mar estava grande, só nas direitas, que não eram normais. Sei lá, devia ter assim, 14 anos, né, assim, bem frágil, magrinho, pegando as ondas grandes e botando para baixo. O estilo dele de surfar e a característica principal dele, que ele era atirado, gostava de onda grande e era talentoso em ondas pesadas para uma idade tão baixa. Ricardo Rico, camiseta branca. Ricardo Bocão, camiseta verde. E Pedro Paulo, Pepe, camiseta azul. Nas competições, o Pepe, ele era muito preciso, né, como mineirinho, né, cirúrgico. Ele vai lá, ele se colocava muito bem no tubo, era um cara destimido, né. O Pepe ganhou a etapa de circuito mundial no Brasil de surf. Então, ele não era bom, ele era o que eu considero um fenômeno. Naqueles que nascem de 10 em 10 anos, nascem um, nascem um, dois ou três. O Pepe, um dos primeiros caras a surfar ondas grandes, destimidos, se jogava, ele chamou a atenção dos gringos, né. E eu acho que foi em 76, ele foi convidado para o Pipeline Master, né. O Pipeline Master era um campeonato, assim, dos deuses, né, do Olimpo. Feito pelo Olimpo, realizado lá no Olimpo. Restrito aos deuses, semideuses. Que até hoje é o principal, onde encerra o campeonato mundial, né. E aí o Pepe foi para a final. Simplesmente ele foi para a final. Final de seis, naquela época, as baterias, na maioria dos lugares, eram baterias de seis surfistas dentro d'água. Botou para baixo, o mar estava grande, enorme, nos seis bonitos, os melhores do mundo, né. E ficou em sexto. Tem gente que acha que ele poderia ter ficado em quinto, em quarto. Eu acho que o resultado foi ali. Isso não foi uma questão. O Pepe fez a final do Pipeline Master de 1976. Depois dele, só o Gabriel Medina, em 2014, que foi para uma final do Pipeline Master. E no ano seguinte, o Adriano de Souza, com o Gabriel Medina novamente. Mas, 76 até 2014. Esse hiato todo, o Circuito Mundial existiu. O Pipeline Master existiu. Eu acho que na praia as pessoas não tinham muito o que escolher. Elas vinham comer um cachorro quente, um coco e nada mais. Então, resolvi mudar o esquema aqui na praia. Fazer o que é sanduíche de cinco tipos, tortas de coco, tortas de chocolate. A consciência alimentar do Pepe, essa também veio muito antes de ser moda. A alimentação macrobiótica, natural. E aí ele teve a genial ideia de abrir uma barraquinha de comida natural, de sanduíche natural, de suco. Na época não tinha nada no Brasil, nada disso. E ele já estava pensando nesse tipo de alimentação, já estava querendo fazer uma coisa diferenciada, ligada à qualidade de vida. Ele era muito empreendedor e eu estava começando a trabalhar na época. Só que o meu trabalho era terno e gravata na cidade, né? E eu falava, meu Deus, por que eu não posso trabalhar igual o Pepe de bermuda e chinelo? Eu adoraria isso, né? Então, assim, ah, vou fazer comida. Eu tenho que fazer comida natural. Ah, não posso botar açúcar. Ah, não sei o quê. Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tanto que daí saíram o sanduíche natural do Pepe, que foi um sucesso enorme na época. E as pessoas vinham, pediam hambúrguer, não tem, cachorro quente, não tem. O que é isso? O broto de alfafo. Ah, não sou cavalo, não quero isso, não sei o que lá. Então, o pessoal, quando ele olha de primeira vista, ele vê e não come. Mas depois, quando ele vê muita gente consumindo, ele passa a consumir também, gostar e vira um freguês da barraca. O surf já não estava me dando mais aquela vontade de pegar as ondas, porque no Brasil as ondas são muito pequenas. E eu, acostumado a ir viajar, ir para o Havaí, eu comecei a perder um pouco a sensação do esporte. Então, comecei a procurar em outro esporte esse tipo de sensação. Eu acho que esses caras que têm muito talento também, eles não conseguem fazer nenhuma coisa só, porque é tanto talento que transborda. Eu me lembro que passou uma matéria no Fantástico de um francês que voou no Corcovado. Foi a primeira vez que se viu um voo livre, foi esse francês. E aí nós estamos assistindo o Fantástico e ele falou assim, eu vou fazer isso. E aí você ficou maluco. E agora, doidou de ver, ele disse, não, Lili, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Olha que coisa legal. Eu vou fazer isso. Primeiro eu vou de Corcovado. E eu vou fazer um curso aqui em Brasília. Ele teve aula, começou a fazer aula e de repente já estava voando, entendeu? Assim, voando e apaixonado. Adorou. A equipe brasileira no Mundial Alternativa tem o ex-campeão mundial Pepe Lopes, o campeão brasileiro Phil Hagler, Pedro Mato, Chufedrão. Eu comecei a voar em 81, né? E quando eu comecei a voar de azadeto, por algum acaso, o Pepe nesse mesmo ano foi campeão do mundo, no Japão. O Pepe era um talento, né? Então ele treinava pouco. Eu treinava muito e ele treinava pouco. Ele voava para as condições, assim, cavernosas, de uma tal maneira que vocês não acreditavam. Sempre foi muito destemido, né? O foco dele era sempre ganhar, né? Então ele não admitia em perder. Ele ficou doente. Ele chegava a ter febre, entendeu? Ele chegava a ter tudo que você puder imaginar, porque ele achava que talvez não ganhasse. Ele cansava de me falar, segundo lugar é o primeiro perdedor. Eu não quero ser o primeiro perdedor. Eu quero ser o campeão. Pedro Paulo Lopes, o Pepe, caioca de 23 anos, craque também em cima de uma prancha de surf, foi para o Japão levando uma asa delta, o novo esporte dele. E agora volta de Tóquio como campeão mundial de voo livre. Falando que botaram um corpo de bombeiro e... Para desfilar no carro? É, para desfilar no carro. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, eu vou chegar sem ninguém saber, nem minha mãe, e vou lá para a praia encontrar com meus amigos. Ninguém ia fazer festa nenhuma para mim. Carro de bombeiro não, nem pensar, nem pensar, imagina. Era uma simplicidade, ele não queria aquela honraria. Aquilo parecia que eu estava entrevistando um colega, um amigo, sabe? E dou vontade de falar assim, menino, olha o que você fez. Você vem há 24 anos, as pessoas querem bater palmas para você, querem te conhecer. A disputa no Japão foi com 96 pilotos. Pepe vive da renda de uma barraca de sanduíches naturais na praia de São Conrado, mas garante que agora tudo vai mudar. Vai dar para eu viver legal. Agora vai melhorar até. Agora vai melhorar. E ele, era uma coisa assim, como se tudo fosse muito simples, né? Isso é muito difícil, às vezes, você ver numa pessoa hoje em dia, num jovem hoje em dia, né? Eu quero, eu vou, eu tento, né? Com três anos treinando o voo livre, ele já foi tentar um campeonato mundial, né? Hoje, por exemplo, um cara que tem o nome como ele tinha, evidentemente tem alguém por trás, agenciando, dizendo. Não, ele não tinha nada disso. Ele não tinha assessor, ele não tinha assessor de imprensa, ele não tinha assessor de visual, assessor de negócio, etc. No mundial que teve no Brasil, ele foi o organizador do evento e competidor. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O Pepe tinha essa força mental, ele botava na cabeça, eu quero chegar ali, eu quero estar lá naquele momento. E ele conseguia chegar lá. Eu acho que, pra mim, essa era a maior qualidade do Pepe. Porque ele era o extremo, ele era aquilo, vamos lá, vamos ganhar. Mas pra ganhar, tem que arriscar. Pra ganhar, tem que mostrar quem é o melhor e tem que ter coragem. Agora, a Vivi é o rei do acidente também, né? Herdeu os dentes no Havaí, caiu de boca no coral, furou o tímpano, foi pisado por cavalos. Uma vez que teve um acidente muito feio, foi o governador Baladá. Ele foi posar num campo que tinha um capim alto e, de repente, ele voando por esse capim alto, apareceu um mourão, um toco de madeira. E ele bateu no peito, de cerca. O Carioca Pepe sofreu um acidente. Na queda, quebrou a clavícula e teve hemorragia interna por causa do rompimento do baço. Não me lembro o que eu fiz no pose, entendeu? Eu sei que eu devo ter posado bem mal. Eu falei, você não acha que foi pra você parar, que você teve esse acidente? E depois falou pra mim, mamãe, você acha que foi isso? Não, Pepe. Ele disse assim, é a minha vida. É a minha vida. Ele adorava voar. Esse campeonato do Japão era um internacional. O Pepe já, vamos embora, vamos embora pro Japão todo mundo. Então, ele tentou convencer e tudo mais. Mas eu não quis ir e vim pro Brasil. O Felipe Hegler foi. Eu não curti nem um pouco aquela viagem, já desde o começo. Uma cultura diferente, eu tava achando tudo estranho. Faz dez anos que eu ganhei o Mundial lá. Porra, e eu quero disputar esse campeonato de qualquer jeito. Ele já tava muito determinado. A competição nele era uma coisa absurda. Absurda mesmo. Entendeu? Não que ele fosse melhor que qualquer outra pessoa. Mas ele era mais teimoso que qualquer um. Estou muito feliz em competir de novo no Japão. Se o tempo ajudar, o campeonato vai ser bom. Se o tempo é bom, nós vamos ter uma muito boa competição aqui. O Japão, ele tem pouquíssimas áreas de pouso. Era um desafio ver quem conseguia chegar de uma ponta, onde era a decolagem, cruzar essas cadeias de montanhas e pousar do outro lado. E essa distância era de 100 quilômetros. Cada dia que passava, a classificação de PP melhorava. Ele começou em oitavo e foi recuperando posições. Enquanto isso, as condições de voo pioravam. Não foi um campeonato prazeroso, relax. Desde o começo, ele já era um negócio meio tenso. Você ia no escuro sem saber até onde você ia conseguir voar. E se não conseguisse cruzar os 100 quilômetros, você ia pousar na roubada. Você ia ter um acidente. Tudo depende do tempo. Se chover, vai ser ruim. Se fizer sol, fica ótimo para voar. E era muito difícil escrever aquilo, porque as imagens foram chegando do Japão, né? E a gente via claramente que eram imagens dele nervoso, ele tenso. eu decolei e falei pelo rádio com os organizadores. Está horrível. Muito vento, muita turbulência. Eu acho que não deveria ter prova. E aí disseram, bom, isso é a entrada de uma frente fria. Amanhã, que seria o último dia, vai chover. Então, vai ter prova hoje, porque hoje é a última chance de ter essa prova. Eu vou tentar voar. Ainda tenho chance de vencer, mas só Deus sabe o que vai acontecer. As condições de voo eram cada vez mais difíceis. Acompanhe a dificuldade que o VP tem para pousar. Todos os equipamentos de apoio se quebraram. De todos os competidores que decolaram, eu abortei o voo e posei embaixo da decolagem onde tinha um pouso grande, oficial. E a maioria dos pilotos que voaram nesse dia também fizeram isso. Optaram por abandonar a rota. E o PT, determinado e otimista, foi. PT e os outros pilotos decolaram mesmo sabendo que as condições de voo não eram boas. Havia muitas nuvens e ventos na rota. E antes do fim do percurso, eles começaram a perder altura. Os pilotos optaram por um pouso de emergência. PT ainda tentou descer sobre as árvores, mas não conseguiu e bateu numa pedra. A mamãe falou assim, vem pra casa. Aí, eu, por que? Vem pra casa, assim. Aí ela falou, não, aconteceu uma coisa com o seu irmão no Japão. Você sabe que o PP faleceu lá no campeonato do Japão no Internacional. Eu falei, o quê? E me falaram que o PP tinha falecido no campeonato de voo livre no Japão. Eu falei, pô, tomara que seja mentira. Aí eu, no meu coração, eu pensava que era mentira. Morre no Japão o número um do voo livre no Brasil, o carioca Pedro Paulo Lopes, o PP. Ele sofreu um acidente durante o torneio internacional de Wakayama. Ele estava em segundo lugar no torneio quando decolou para o seu último voo. Por coincidência, o PP morreu no mesmo país onde tinha conquistado dez anos atrás o título de campeão mundial de voo livre. Eu estava realmente muito feliz de estar de volta ao Japão. E aí não acontece um negócio desse, só posso comparar com um pesadelo. Eu estou aqui, mas parece que eu vou esbarrar com ele ali. Como assim? O PP morreu voando? Aí quando eu fui saber as circunstâncias, eu entendi. Era o tipo de limite que o PP não iria aceitar. Como assim? Ah, o vento não está bom. Eu voo por causa do vento. Ele não conseguia parar. Tanto é que quando ele morre, ele fala avisa ao meu filho e à minha filha e à minha mulher que eu morri fazendo aquilo que eu mais amo na vida. Quando eu entrei na redação, o Paulo César Vasconcelos me recebeu de pique. Tem alguma coisa para te contar? O que foi? Algum problema? Tem uma notícia que eu não gostaria de dar, mas ao mesmo tempo eu já passei por algumas coisas na vida que eu falo a melhor coisa. Cheguei e falei assim, pim! Não, o PP morreu. Me chocou e me transtornou muito. Eu fiquei trêmulo, eu não sabia o que fazer. Imagino que para o Ike não foi fácil, para mim especificamente não foi fácil porque eu vi ali naquele instante partir um sujeito que era uma referência. E não consegui me concentrar, não conseguia me concentrar, não conseguia achar a charge do dia porque eu só pensava na tragédia, nos filhos que eram da idade dos meus. ele não fez uma coisa de chegar, sentar, olhar na prancheira, não. Eu acho que a charge desse episódio ela é 100% emocional. O melhor do voo do Rio de Janeiro é a gente decolar da São Conrado e até o Cristo voando, voar na cabeça do Cristo e voltar e pousar na praia de São Conrado. Esse sempre foi o melhor do voo do Rio de Janeiro, esse foi o desafio. Ele fazia isso com o pé nas costas. Enquanto a gente ia uma vez e voltava com muito esforço ele ia 5, 6, 7 vezes e voltava, e voltava, chamava todo mundo. E aí eu traduzi isso numa charge. Eu fiz os voadores na cabeça do Cristo e ele pousado na mão do Cristo. Então ele foi. Eu adoraria conhecer o João Pedro da Bianca e um dia comer um bolo de cenoura com eles e conversar e contar as histórias do pai dele e dizer do cara maravilhoso que foi. Eu estou andando na rua para alguém e me pergunta você é filha do Pepe? Eu falo, sou, nossa, você é igual a ele. Eu estou muito emocionada de te encontrar. Tem pessoas que me perguntam, você fica chateado assim quando te comparam a ele. Não, porque ele era uma pessoa tão fora do normal que eu fico até feliz das pessoas quererem me comparar porque, assim, ele era um cara muito fora dessa época, muito fora do momento que ele me viu. Então, fico muito feliz de ser lembrado como filho do Pepe. Eu acho que meu pai é tipo o estereotipo de uma pessoa assim, legal. Defina uma pessoa legal. Eu acho que seria o Pepe. Eu acho que eu definiria ele como um sensacional, sabe? Um cara, pô, um cara demais, um cara desses caras assim que, iluminados mesmo. Ele já era um ídolo dos jovens numa época onde os nossos ídolos eram quase todos estrangeiros. Era um ídolo nacional. É um cara admirável, realmente. Eu fico pensando hoje, né, como é que seria o Pepe sessentão hoje, né? Gravando com discos, com ideias, fazendo mais músicas. E ele me falava, Fio, você ainda vai ver eu tocar no Maracanã lotado. E eu queria duvidar, né, falava, pô, cara, não toca nada por enquanto. Mas, sabendo a pessoa que era, eu falava, pô, é melhor não duvidar desse cara, porque, porra, o que ele bota como meta, ele atinge. Ele tem uma entrevista dele, clássica, histórica, com o Serginho Groisman. Pepe, é Pepe por quê? Pepe, Pepe, porque meu nome é Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo, desde pequeno, minha mãe me chama de Pepe. Agora, eu tinha já uma admiração muito grande pelos feitos dele, pelo que ele representava. E ele cantou no programa. Então, além de tudo, ele também era um cara que se inspirava muito com a música. Eu me lembro muito que no programa a atenção que as pessoas tinham em relação a ele era muito forte. ele era realmente um grande ídolo. De todos os esportes radicais, qual você prefere e o porquê? Eu, todos os esportes que eu fiz, o hipismo, o surf e o voo livre, todos, para mim, fizeram parte. Não tem um que eu goste mais e goste menos. Mas eu acredito que o mais perigoso seja o voo livre. E o Pepe, por ter essa clareza do respirar bem, comer bem, surfar bem, voar, liberdade, para mim ele era um símbolo daquilo que eu sempre procurei, liberdade. esqueçam sempre tristezas, preservem a natureza. Ele era diferente. E isso, eu espero que as novas gerações procurem saber quem foi Pepe. Ele chegou e morreu aos 33 anos de idade e faz histórias até hoje. Ele chegou como um raio, como um flash. eu sempre fui numa humanidade fantástica. Um brasileiro para todos se espelharem. Brasil tem solução, se tem, derrotem a inflação. Essa falta de identidade que a gente tem no país hoje faz com que a gente continue falando de pessoas que deixaram um legado muito bacana. respeito se conquista. E o Pepe é um homem que vai ser respeitado sempre, porque ele conquistou essa respeitabilidade. tudo o que o Pepe era sem pensar por ser simplesmente, hoje está na ordem do dia, está presente aí na vida de um monte de jovens, de moleques que nunca ouviram falar no Pepe. Isso é legal, isso é a permanência do Pepe. Vai ser o fim ou não? Não deixe não, não deixe não. Obrigada.